Hoje a gente vai falar de um dos sistemas mais importantes do carro, mas que muitas vezes não recebe a atenção que merece, que é o dos freios. É muito fácil perceber se há alguma coisa errada com ele. Pisou no pedal, o carro não parou direito, ou fez um barulho estranho, sinal de que passou da hora de você procurar um mecânico. A cada 10 mil quilômetros tem que ser feita a checagem dos itens de freio, se a pastilha de freio é trocada, a 30, 40 mil e verificação do disco de freio. Mas o disco realmente, a substituição é feita a cada três trocas de pastilha. Que dá mais ou menos? 90 mil quilômetros. Nós estamos tendo aqui um disco de freio novo, sem rebarba, sem nenhum tipo de problema. Esse disco de freio mais desgastado, como vocês podem ver, ele tem uma rebarba. Com essa rebarba, é justamente a perca de material do disco de freio, que faz com que ele perca a sua resistência. Ele afina demais, perde a resistência, podendo ter uma romptura do disco. A retícula de disco é totalmente condenada. Por quê? Você está afinando o material do disco. Além de você estar tirando o arrebaço e ainda estar retirando um pouco mais o material do disco de freio. Comprometendo mais ainda a segurança do integrante do veículo. Uma troca hoje de um disco e pastilha de um veículo que nós fizemos a substituição hoje, gira em torno de 250 reais. Então, fica bem claro que é um investimento para que seja feita a substituição e não comprometendo a sua segurança. Cá entre nós, gente, gastar 200 ou 250 reais para trocar discos e pastilhas está de ótimo tamanho. Afinal de contas, segurança tem que vir sempre em primeiro lugar. Revisão feita é acelerar, porque se eu pisar no freio agora, tenho certeza que ele não vai me deixar na mão. E aí Legenda Adriana Zanotto